Salve, salve minha tropa, quem fala é seu mano Charlinho do Trap Pra começar esse vídeo aqui ó, comemoração, o retorno do canal tá vindo forte Eu conto muito com o apoio de vocês hein rapaziadinha Tudo isso só tá acontecendo por conta de vocês, tá curtindo, comentando, tá ligado? Compartilhando Então vamos acender esse charutinho aqui em comemoração Esse aqui é dos bons rapaziada, coiba aí Nós gosta, cê sabe, Charlinho do Trap tá na casa Então rapaziadinha, vamos direto ao ponto aqui O papo é o seguinte, é, PK Delas e MC Saci Mano, o PK, eu adoro esse cara mano, ele é o personagem top, tá ligado? E o Saci também tá a mesma pegada aí né mano, os caras tão marketando muito, tá ligado? Tão marketando muito, não sei se essa treta dos dois é marketing porque o bagulho ficou mais sério Agora os caras, ah, quer sair da porrada, vou te matar É, tá foda a tropinha, tá foda As treta não tá mais que nem antigamente, hoje em dia os caras querem se matar Mas sabe que falta rapazinha? Falta aí os caras se encontrar pessoalmente e fazer o mano a mano, tá ligado? O mano a mano é esporte né rapazinha? E não é de hoje né? Mas enfim, tá o PK Delas falando várias paradas aí E expôs até uns áudios pro próprio MC Saci, tá ligado? E mano, o bagulho ficou doido, eu vou colocar primeiro o que o PK Delas falou e depois o que o Saci respondeu já, é? Vamos que vamos Mas em breve contexto de explicação pra vocês Eles tão brigando por quê? O MC Saci, ele fez uma música pra Bia Miranda, certo? E o Gato Preto e tal, toda aquela situação Pra quem não tá ligado, tem uns vídeos aqui no canal sobre Gato Preto, Bia Miranda, explicando toda essa situação Mas eu vou dar o resumo pra entregar a mastigada pra vocês E daí o que aconteceu? O próprio MC Saci fez uma música em relação à situação que envolve a Bia Miranda e o Gato Preto E ele postou a prévia, nisso que ele postou a prévia, ele botou a imagem do PK Delas no bagulho O PK Delas não entendeu legal, tá ligado? Daí os caras se xingando, tretando e tal E agora a parada foi pra outro nível aí, continuou a treta, né? E vou botar aqui o que o PK Delas falou Fica nessa não, vamos trombar aí, ó Fala aí, se tu for homem, vamos trombar aí, pô Pra resolver essa situação de homem Vai ficar nessa aí de Fazer a musiquinha, não é mais música não, ô comédia do caralho, tu arrombado Isso é isso que você é, pô Vamos trombar aí, pô Se tu for homem, pô Tô descendo pra barra aí, tu não mora pra esses lados aí Aparece aí, eu te mando a localização, pô Entendeu? Aí nós resolvemos ficar nessa aí, faz a musiquinha Faz aí que eu quero ver, pô Faz aí que eu quero ver nessa porra aí, ó Tá maluco? Qual é? Tu é um bola rasteira, negão Vem te dar um papo aqui de melhoria Te dar um papo de sujeito homem aqui na transparência E tu tá metendo dessa, rapaz Tá tudo errado, irmão Se meteu num bagulho que não é nem teu, mano, entendeu? Bagulho que não é nem teu, tu pulou aqui de gaiato, mano Não fode, rapaz Porra, vem na minha casa Fez música comigo Bebeu do mesmo copo que eu, tá tacando de Judas, mano Isso tudo por causa de hype de momento, rapaz Tá maluco? Vem te dar um papo na melhor ainda Tive consideração de te dar um papo, entendeu? Qual é, rapaz? É eu, hein? Porra, não sei de onde que tu é cria Saiu daqui expulso, rapaz Entendeu? O nego te botou pra ralar e tá metendo dessa, rapaz Pô, é, neguinho Rapaz, é eu, hein? Porra, não sei de onde que tu é cria Saiu daqui expulso, rapaz Entendeu? O nego te botou pra ralar e tá metendo dessa, rapaz Pô, é, neguinho E se quiser me encontrar, vamos se encontrar, irmão Tá achando que eu tenho medo de você? Ei, não fode, rapaz Vamos se encontrar aonde tu quiser, mano Entendeu? Aonde tu quiser Tá vindo pra barra? Só me fala onde tu vai estar, mano Eu vou na tua direção, bundão Como é que pode, né, meu compadre? Agora a onça lá que ia pagar de bichão, de machão Saci Fica tranquilo, meu compadre Senão você vai perder o outro pé Vai ficar sem os dois, entendeu? Não vem com essa não, meu compadre Aqui o buraco é mais embaixo, filho Quer me encontrar? Vamos se encontrar, mano Entendeu? Tô aqui pela barra, pelo recreio Tô indo pra academia agora Se quiser me encontrar, tô por aí, homem Entendeu? Se quiser desenrolar esse bagulho Não tem caô, mano Entendeu? Vamos se encontrar e desenrolar esse bagulho aí De homem pra homem, pô E eu, hein? Deixando que eu vou peidar pra você, rapaz Quem é assassino jogo de bicho, rapaz O único assassino que eu conheço é do sítio do pica-pau amarelo O resto é conversinha fiada, filho Entendeu? Não fica inventando coisa de nós, não, mano Inventando coisinha, não Tem que inventar Tem que inventar pra ficar forte Que tá ligado, mano Treinador da ala, filho Respeita a nós, rapaz Tu é assassino da onde? Deixa eu olhar aqui no retrovisor rapidinho pra ver se tiver algum assassino Eu acho que ele perdeu as duas pernas agora Você tá longe, meu filho Muito longe Muito KM Você tem que comer muito capim pra pegar o treinador Entrar muito em campo Passar por todas as bases Pré-mirim, mirim, juvenil Juniores, entendeu? Saiu de São Gonçalo Corno, duro Tá caro na tua mulher Foi pra BH Com a mão na frente ou tá atrás Ah, vera aí o pamparrão Bola rasteira Ah, quer pagar de galo pra nós Agora na sequência Vou colocar o que o MC Saci respondeu, beleza? Mas já vai deixando o like e se inscrever no canal Estamos no rumo dos 2 milhões de inscritos A gente vai fazer uma ação foda na quebrada Tô pensando umas paradas foda, tá ligado? Pra gente fazer Então vamos que vamos Valeu, Tropinha? Pega a visão Aí, Tropinha Bom dia pra geral aí, mano Passar a visão pra vocês aqui, ó Flopado hoje vai tá como? Lá no Casé TV, valeu? A partir das 7 horas da noite E tem outro comunicado pra dar pra vocês também, tá ligado, Tropinha? Pra provar pra esse comédia Pra provar pra esse comédia Que eu não dependo dessa porra, dessa música Infelizmente, Tropinha Sei que geral gostou de tá fazendo mais o bagulho Mas não vai rolar, valeu? Não vai ter mais música na pista Se quiser ouvir outras versões aí Outros bagulhos Qualquer palhaçada que os outros tá fazendo Fé em Deus E mais da minha parte eu não vou fazer Pra provar pra esse comédia Que ele é um comédia, tá ligado? Que não tem uma música na pista Não tem um bagulho nada, tá ligado? Fica aí nessa tentativa dele aí, maluca aí Fazendo essas porra E outra Me deu um hype ruim do caralho Chegou uma porrada de seguidor aqui Uma porrada de mulher feia Mandando mensagem aqui Falando que você tá recebendo o dedalho na bunda Que é isso que você gosta Agora quer causar comigo, tá ligado? Falou que eu saí daqui e tava morto Porra, mano Pergunta quem sou eu e sou o Gonçalo em Niterói, porra Tu tá malu? E outra, porra Tá preocupado comigo, mano? Eu que tô querendo teu hype Pô, hype ruim do caralho Porrada de mulher feia Mandando mensagem aqui nessa porra aqui, ó Falando que tu gosta de levar dedalho no furingo, porra Agora tu quer ficar nessa aí com nós aí, com a média Porra aí, mandando mensagem em textinho Coisar minha imagem Pô, tua imagem tá mais podre do que não sei o quê Você viu o tanto de mensagem ruim Que os outros tá mandando aqui nessa porra aqui Aí tu quer ficar nessa aí comigo aí O tempo que você tá perdendo comigo Você tá ali recuperando tua dona lá Tua mulher lá Tu perdeu pro gato negro O gato preto, sei lá que porra que é Vai você ele Vai todo mundo pra puta que pariu, caralho Ó, rapaziada Já falei aí Já tá esclarecido Não vai ter porra de música nenhuma E que se foda ele Cris, isso aí foi criado, porra Criado em prédio Criado em prédio Criado em prédio, cara aí aí, porra Da vida, rapaz Isso aí, porra, cheio de vacilação, porra Pô, assumindo o bagulho, nada a ver Perdendo o bagulho, assumindo Porra, todo bola rasteira, fudido Pô, quer roncar com nós, porra Pô, gosta de dedada no furingo, porra Cria da onde que tu é, porra Gosta de dedada no bumbum, porra Aí, se tu ficar falando muito Que eu tô levando na brincadeira Ou melhor, tava levando na brincadeira Mas se tu quiser ficar levando os bagulho pro pessoal Ficar falando os bagulho aí Eu vou começar a postar os prints aqui das mulheres Falando que tu tava levando o dedado aí, valeu? Já pra esplanar já, filho Quero que você posta mais um story meu aí, filho Falando gracinha aí, falando isso e aquilo Valeu? E tem até vídeo Essas mulheres são fodas, mano Até vídeo elas mandam, mano Porra, bola rasteira, porra Criado em Niterói, meu cumprinho Porra, aonde, porra E aí, rapaziada Pra quem tá chegando agora e não tá entendendo Deixa eu passar a visão Fiz o bagulho, tá ligado? Como vocês sabem, quem me acompanha aí já de bastante tempo Sabe que nós sempre fazemos o bagulho dos acontecimentos, né? Do nosso Brasil, que, porra Sempre tem alguma história pra contar Fui, fiz o bagulho ali, geral se amarrou e tal Sendo que o camarada tinha lançado uma música Zoando os outros também, com o nome, o caralho é quatro Um dia antes ou dois dias antes E o bagulho dele não foi pra frente Tá postando igual um maluco e ninguém tá curtindo Aí geral se amarrou, mano Só que, porra Eu botei a imagem dele lá na parada Porque até então Achava que ele era meu parceiro Ele não ia bater neurose Porque ele também é resenha pra caralho Porra, bateu uma neurose Por quê? Porque ele tinha soltado a musiquinha dele E o bagulho tinha flopado Aí eu comecei a zoar pra caralho ele Mandar mensagem, zoar Levou a sério Começou a vir com vários papos Agora vai ouvir, filho É guerra Depois de todos esses stories Eles se encontraram ali E se liga só do que rolou, rapaziadinha Pega a visão até o final E não esquece também de ir deixando o like e se inscrever no canal Aí, rapaziada Queria que humildemente aqui, tá ligado? Eu, PK, tive a nossa desavença aí no Instagram aí Acho que queria pedir humildemente aí A pedido dos amigos aí que vêm tocar a ideia com nós Pedir desculpa a ele aqui como um homem, tá ligado? E dá seu papo aí, PK Rapaziada Viemos esclarecer esse bagulho aí, valeu? Meu amigo da FIBA bateu em nós Falou que nós já tava passando do limite Realmente, mano Nós passou do limite mesmo Eu errei Porra, ofendi ele em vários bagulhos Ele uma ofendeu também Tá, não te ofendi não, deu papo reto Deu papo reto, caralho, meu irmão Deu papo reto Deu papo reto Não, já é, mas independente, mano Pedir desculpa Tipo assim, rapaziada Passar a visão pra vocês De frente pro PK aqui, mano Que papo reto Saiu, amor E aí E aí Obrigado.